Recordações do Escrivão Isaías Caminha, capítulo 2, este é o terceiro vídeo. Este será apenas um vídeo de digressões etimológicas e revisões de vocabulário. Então, se você só quer a história, por gentileza, pule este vídeo. Bom, o que eu quero comentar com vocês, e na verdade é a coisa mais importante e mais interessante desse vídeo, é a etimologia da palavra letargo. Então, primeiro de tudo, letargo é a mesma coisa que letargia. E nós vimos letargia aqui como o segundo significado que eu tenho no nosso Quizlet, que é uma incapacidade de reagir e de expressar emoções, um tipo de apatia, inércia ou desinteresse. Então, faz todo sentido, porque uma espécie de letargo caiu sobre o Isaías Caminha durante a viagem. Então, eu meio que não tinha energia para fazer coisa nenhuma e nem estava dormindo. Isso acontece bem frequentemente, você já deve ter sentido isso. Hoje mesmo, eu meio que almocei e aí comecei a ficar preguiçoso, aí postei umas coisas, e aí comecei a ver vídeos sem significados, e aí quando eu vi já passou 40 minutos, eu falei, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa, mas meio que eu não ligava, aí passou uma hora, uma hora e pouco, até que eu tive que me acordar e fazer alguma coisa útil da minha vida. Então, acontece com todos nós. Mas, na psicologia, isso é uma coisa muito mais séria. Letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, da qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. Por isso que eu acho fantástica a derivação da palavra que eu falei para você. Então, eu estou usando um exemplo meu. Então, tinha momentos em que eu estava falando, meu Deus, eu já perdi meia hora. Então, eu me acordava e, de repente, eu olhava para o celular e, quando eu via, estava novamente nesse estado de letargia. As redes sociais, especialmente as redes sociais que não nos deixam escolher muito bem os vídeos que nós vamos assistir, ela meio que é perigosa, assim, para levar a gente em estado de letargia. Não que isso seja totalmente, a rede seja totalmente desprezível, senão eu não estaria usando essa rede aqui, né? Mas, é um perigo que tem, tem vantagens e desvantagens. A gente só precisa dizer o que é, o que é o que é, né? Mas, como prometido, olha que interessante. Letargia, letargia tem na sua raiz a palavra lete, que no grego é esquecimento. Lete, que no grego é esquecimento. E nós temos o rio Lete, ou Letes, dependendo da versão, que é o que? Eu trouxe aqui para você, né? Na mitologia grega, Lete é um dos rios do Hades. Aqueles que bebessem de sua água, ou até mesmo tocassem na sua água, experimentariam o completo esquecimento. Porque a moral da história é essa, né? Antes de você entrar no Hades. Lembre-se que o Hades não é, embora seja o correspondente do inferno, não é muito inferno. As pessoas ficam sofrendo lá, não é isso. É um reino de sombras, é um reino de, mais ou menos assim, sonâmbulos, né? É um reino de letargia, é fantástico isso. Então você bebe da água do Lete e você fica sonâmbulo, andando de um lado para o outro, sem prestar atenção em nada, sem sofrer nem sentir prazer. Nessa meia consciência, você nem desaparece, né? Porque a tua alma não pode desaparecer, mas você nem tem vida mais. Então você fica nesse estado de semiconsciência. É interessante quando alguém vai pro inferno, pro Hades, e quer conversar com essas almas, ele faz lá um sacrifício. O Odisseu, por exemplo, faz isso. Coloca lá um sacrifício, coloca sangue. Essas almas tocam o sangue, que é vida. E aí elas meio que conseguem acordar e conversar ali com o Odisseu. Quando elas se afastam do sangue, elas voltam àquele estado de letargia. Elas não sentem nada, elas estão esquecidas de tudo, né? Como eu estava esquecido no meu celular, esquecido que eu tinha a coisa mais importante pra fazer, né? Bom, essa é a primeira digressão que eu acho muito interessante. A segunda digressão, eu não sei se você sabe, só por curiosidade, alguns anos atrás, eu estou em 2022, talvez foi em 2019, tinha uma operação da Polícia Federal chamada Aletheia. Aletheia, isso, Aletheia. E que significa verdade. Perceba, no grego, como eu falei pra você, Lethe é esquecimento. Alete é não esquecimento. E na verdade, no grego, Alete, o oposto do esquecimento é verdade. Não é lembrança. Então, isso é claro, está no Quizlet também, se você quiser revisar, né? Grego moderna, literalmente significa esquecimento, o Lethe, né? Seu oposto é a palavra grega verdade, Aletheia. Aletheia. E aí, o que que tem a ver, como assim o esquecimento é o oposto de verdade? Não tinha que ser lembrança, esquecimento, verdade, mentira? Isso mostra uma concepção filosófica bem interessante, que é a concepção que a nossa percepção, ela não erra. É claro, tem aqueles exemplos extremos, você vai falar, ah, eu tô vendo uma névoa, etc, etc. Mas não é aí que acontece a maioria dos erros. A grande maioria dos erros acontecem quando a gente vai contar pra nós mesmos o que a gente viu. Então é assim, a minha namoradinha terminou comigo. E aí, eu sinto algo. Aquele algo que eu senti em primeira mão, ele é verdadeiro. Eu experienciei aquele algo, é verdadeiro. Só que depois eu faço uma historinha pra mim mesmo, né? Se eu não esqueço e sou fiel à experiência que realmente eu tive, então eu estou falando a verdade, né? Eu estou falando o não esquecimento. Eu lembro da experiência que eu tive e consigo fazer com que essa experiência sobreviva à minha fala. Porque lembre-se, você teve a experiência aqui, ó. A partir do momento que você vai transformar em palavras, você corre um risco enorme de ficar se distraído com as palavras e esquecer. Ficar aqui hipnotizado pelas palavras. Quando você vê, você está falando o oposto do que você sentiu. Então, você pode ou esquecer e fazer as suas palavras não significarem nada, ou você pode lembrar e fazer as suas palavras significarem aquilo que você viveu. A letéia, não esquecimento, né? Então, mais ou menos assim. A menina terminou comigo, eu sinto um despeito, porque eu me sinto pequeno. É a segunda, a terceira, a quarta menina que termina comigo. E eu sinto que eu estou sozinho e eu sou pequeniníssimo, né? E eu quero só alguém que me proteja e me aceite. Só que eu não vou falar isso pra mim mesmo. Machado já mostra isso a todo tempo. Você não vai falar uma coisa dessa pra você mesmo. E aí, o que você fala pra você mesmo? Eu senti muito tristeza, porque eu senti pena de quão patética é essa menina. Foi na hora que ela terminou comigo, que eu reparei como ela é uma pessoa desprezível e eu não sei como que eu gostei dela. E aí, você esqueceu. Você esqueceu o que você sentiu de verdade? Você não tem a letéia, você tem só a letargia, né? Só o esquecimento. Bom, tem diversas outras palavras que a gente viu nesse escopo do primeiro vídeo de leitura, como charneca, mosqueado, desabrido, presenteiro, poupado, afiliado, azeitonado. Mas eu acredito que todas elas foram mais ou menos trabalhadas de modo satisfatório na leitura. Então, eu não vou abrir um outro vídeo só pra rever essas palavras. Então, vídeo que vem, vídeo 3, nós voltamos para a leitura. Tchau. Tchau.